...chorando. Se dificilmente eu tenho um empreendedor, a característica de um empreendedor lá na Bossa Nova, o cara é guerreiro, fazedor, empreendedor é fazedor. Vai lá e faz mesmo. Não fica esperando, ah, mas se meu tio me der tal coisa, ou se meu não sei o quê, ou então culpa, porque meu pai não me deu, então não vou fazer. Então a história lá em casa é muito isso, em relação ao livro, em relação à Maria que eu te contei. O Davi é um empreendedor, Davi Braga é um empreendedor, montou a empresa muito cedo, vendeu, e aí ele treina jovens para ser protagonista. E o Theo tem o negócio dele, as empresas dele, as coisas dele, que o Theo é mais empresário. Lá em casa tem o empresário e tem o empreendedor. Então o que eu digo... Porque é diferente do jogar aquele jogo lá que a gente estava falando. É diferente. Empresário é uma coisa, empreendedor é outra coisa. Empreendedor é arrojado. O empresário é um cara controlado, estruturado. É diferente. Então eu digo assim, hoje você precisa ser um empresário e empreendedor. As duas coisas. Você precisa ter o controle, a organização, e precisa ser arrojado em termos de fazer negócio, fazedor. Então, lá em casa eu tenho esse mecanismo. Agora, desde cedo, eu não dei mesada, por exemplo. Nunca dei mesada. Nunca deu? Nunca dei mesada. É verdade? É verdade. Mas ficava comprando carro, caro para os caras? Não, nunca comprei isso. Esse aqui, quando deu 18 anos, eu perguntei para ele se ele queria o carro. Ele falou, é, pode mandar o dinheiro do carro. Ele investiu o dinheiro do carro e mostrava as planilhas de resultado do dinheiro do carro. Tá, legal. Então assim, a cultura é investir, investir, né? Caralho, maneiro. Então, lá em casa, assim, a gente, por exemplo, a gente tem essas viagens que a gente faz junto. É um fundo. Tudo que eles ganham, 10% via para esse fundo. A gente viaja uma vez por ano em julho, todo mundo junto. Então, fundo de viagem. Eles decidiam para onde a gente vai. Esse ano a gente vai para onde? Lá em janeiro. Para viajar em julho. Então, ah, vai dar X reais a viagem. Chegava assim em maio. Já conseguiu uma vez. Chegava em maio, não tinha o dinheiro da viagem. Tipo, para pagar, né? Aí você pode fazer downgrade. Tipo assim, outra classe de avião, outra classe de hotel. Não completava, não, velho. Completo, não. Para chegar lá. Então, assim, a gente criou lá em casa guerreiros, entendeu? Os caras para buscar, para fazer o seu próprio destino sem precisar do pai. O pai está dando. Então, eu digo que eu não vou deixar a mesada ou herança. Eu vou gastar em vida. Gastar tudo em vida. Com eles ou sem eles, vou gastar. Não é nada. Vou? Não é nada. Por que não? Porque eu acho que eu não vai, porra. Não, mas... Eu acho que eu não vou gastar. Você não é o cara que vai gastar tudo. Você não vai. Mas eu não estou preparando eles para serem meus herdeiros. Não, tudo bem. Eu acho que isso, inclusive, é uma excelente mentalidade sua. Herdeiro, você tem que tomar cuidado com isso, viu, Monaco? Porque herança tem que ser suficiente para não deixar o filho acomodado. Porque se o cara no subconsciente sabe que vai ter aquela fazenda, aquela apartamento, aquela casa, velho, ele não vai fazer nada. Ele diz, eu vou ter aquilo lá, aqui há 10 anos eu tenho isso, daqui há 20 anos, 30. Isso está no subconsciente. Por mais que ele não queira que o pai morra, mas ele fica aquilo, pô. Então, assim, você tem que construir o moleque para ele fazer negócio agora e não daqui a 10 anos. Tá, com certeza. Isso que eu ia falar. Tem muito pai rico que mima e destrói o filho, tá ligado? Sim, protegendo. Sim, exato. Acha que está protegendo, mas na verdade está criando um reizinho que vai tentar dominar o mundo. Ele vai chegar no mundo e falar, caralho, as pessoas não são todo mundo meu pai? Exatamente. Aí, sabe o que acontece? É adulto frustrado. Criança mimada, adulto frustrado. Tem um problema, não sabe resolver. Por que não sabe resolver? Porque o pai resolvia tudo, a mãe resolvia. Nunca teve que se preocupar com esse tipo de coisa. Com nada. Com nada. Então, assim, o que acontece? Ah, mas você e seus meninos não tiveram infância. Tiveram, brincaram, namoraram. Fizeram de tudo. Mas também pensaram em negócio, orientado a empreender. E empreender não é só fazer CNPJ, não. E empreender é estilo de vida. Eu sou um cara que eu dou para receber. Eu não só dou se eu receber, não é o contrário. Eu dou primeiro. Se eu receber, é consequência. Então, eu tenho essa mentalidade e eles também têm. Então, lá em casa não é assim, ah, eu só faço isso se você fizer isso. Nunca teve essa troca. Nunca teve, ah, se arrumar cama eu te dou isso. Não teve. Cara, não tem. Se vira e vai buscar. Eles foram lá e buscaram. Então, é vendedor, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Cada um fez alguma coisa para ter o seu caminho e a sua decisão. Então, nenhum deles é tipo assim, eu vou trabalhar com você. Não. Eles trabalham comigo. O Theo está aqui comigo hoje. Assim, vem comigo, né? O Theo... Tipo, não é o sonho deles, tá ligado? Trabalhar com você. Não é o sonho deles. Eles não querem ser o pai, né? Não é isso. Isso é bom. Mas tem pai que quer que o filho seja ele, né? Ó, quando tu estiver quase morrendo e quiser gastar tudo, eu estou ali para receber o quanto tu quiser. Manda para mim, entendeu? Mas que tal a gente fazer um acordo antes? Bora ler umas mensagens? Bora, bora. Vamos ver o que tem aqui para a gente. Tem algum vídeo aí, Jean? Tem aqui não. Tá. Eu estou chegando aqui. Está chegando e é de ladrão. Porque quando pega ela vai pela mão. Ih.